Eu tento ir embora e o relógio não para Eu tento ficar quieto e a ferida que não sara Eu vejo olhos no céu me olhando, vendo Meus pontos fortes que eu não tô estudando E a noite é passageiro e o dia é de trabalho Então toca de primeira pra poder ganhar o cascário Na humildade eu vi a vida, venci o mundo Eu só não vejo a famosa liberdade Eu carrego o fardo que caiu pro meu lado Sempre mostrei serviço, mas nunca fui adulado Sempre colei com os mano que sempre foram fechado Existe dois caminhos, só não vai colar nem errado E o bang que fez o Big Bang é a gang, eu confio no meu pente Vem que vem que eu tô enfervescente Ferve, fervendo foi que eu encontrei a fé Até num ato breve Bravo, descarregando o pente Pra frente, um monte de coisa na mente Espírito independente Independente de quem for, o respeito conserva os gangsta Pensa e não me enrole Só virou rapper porque antes nem uma mina dava mole Mó alegria ter a fé recompensada Procurei, achei a chave no meio da madrugada Essa alegria é boa se é verdadeira Se for de outra maneira, é uma alegria falsa Moleque, moleque, homem é homem A diferença entre os dois eu mostro na atitude Toma Não adianta tu dizer sem praticar E só depois de praticar se padecer O que acontece é que muitos vão falar Sou o tipo de cara que veio pra fazer E a vida escorre como a areia que cai na boleta Caixinha de surpresa Aos 45 do segundo, um gol na gaveta Sem treta, quem tem fé Não precisa duvidar Não precisa duvidar Na dúvida sabe da minha fraqueza Eu via mais tudo diluído em um mesmo ciclo E senti portais em mim Sensibilizando todo o meu sentido Causador de sopro que veio da luz Uma ponte de elo, sou fonte pra cegos Minha alma cauteriza uma fonte de um ego Uma bomba e um clérigo, as sombras por perto Mas a machada dá até sujo o som do martelo Fui só pra poder me encontrar E soprar, tocar em tuas mãos E ver que o em vão só foi o olhar Tô com mais quatro na canoa Olhos gritam mais que pouco Enxergar a dor é melhor do que rir a dor Tem muito apontador pra vir me apontar Esse mundo não vai me desapontar Desaponta ele Satisfação, é o caralho Felizmente essa palavra é mais incerta que coringa de baralho Eu canto pra me limpar de um mundo assim Escrevo tanto que traço um traço em mim Eu transei com meus logaritmos Não tenho psicólogo Mas encontro no vício de sempre ter fim Meu coração não permite mais sentido A quem fingir que não sabe jogar Sabe jogar bem melhor E a vida escorre como areia que cai na boleta Caixinha de surpresa Aos quarenta e cinco do segundo Um gol na gaveta Sem treta, quem tem fé não precisa duvidar Não precisa duvidar Então me diz por que não fazer o que é má fazer Se esse presente vou dar da você Não vou perder meu tempo de viver melhor Somos somente o que queremos ser O que lutamos pra ser independente do que acontecer Registro os meus fragmentos de energias Alquimias encontradas no ano Início de cada dia Me transformo num quadro branco pra me retratar Autodidata, acrobata das palavras De um mundo celestial pra decifrar Feche suas pálpebras Eu sou magnata, tô bem mais pra telepata Pirata de bons pensamentos que cuidam da parte que foi ocultada E assim, vivo maximizando as virtudes ao máximo No ping, só vence quem vive e sente o swing Ronexões são vida, são confirmações Jornada, não premeditada, chamado da estrada caminhada É árduo até na vida, os camarada eu paro pra abastecer Logo mais não pega nada Eu tô fazendo minha parte, dando meu gás Vendo nossas ações refletidas e mudanças reais Não são coisas virtuais, necessidades banais Afirmações vaidosas, maldosas com seus iguais Gente enxerga sempre mais, veja além do teu umbigo Pente fechado hoje em dia, é mó perigo Mas não passo pano em vacilação, tenho tido Tô realizando um sonho, evitando o conflito Vagabundo eu, tido Versado na faculdade da tranquilidade Habilidade Jedi, dobra a atividade O macete pra se manter vivo é ter criatividade Seguindo em frente, disposição Ombros pensados, mas mesmo assim na missão Resiliência, revolução Quando você muda, tu muda a nação Porque é só uma questão de aptidão De predisposição, discernimento, foco e gratidão Pra fechar na função de lapidação Pra melhorar do que se passa aqui Tchau 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 Tchau.